Então, pessoal, como a gente combinou, eu vou gravar, eu vou fazer a miniatura da nossa peça original. A peça original, ela tem 70 carreiras, 63 centímetros. Ela tem 63 centímetros e tem 70 carreiras. Eu faço com agulha número 4 e a gente começa com 27 correntinhas e volta fazendo 26 meio pontos altos. A gente volta na segunda correntinha a contar da agulha fazendo 26 meio pontos altos. Aqui é a receita original. A gente vai trabalhar a amostra. Combinamos que eu ia fazer a amostra e na amostra a gente vai fazer 14, 15 correntinhas. E vou voltar na segunda correntinha a contar da agulha fazendo meio ponto alto. Vou relembrar aqui o meio ponto alto pra quem tiver esquecido como é. Laçada na agulha. Puxa o fio. Fica com três laçadas na agulha. E tira as três de vez. A peça é toda feita em meio ponto alto. Aqui na amostra eu vou fazer oito carreiras sem aumento. Mas na receita original, no tamanho original. Deixa eu terminar de fazer aqui essa carreira que eu vou anotar pra vocês. Estou trabalhando com amigurumi soft ou Paris ou Balloon Amigo. São fios que absorvem a água e que são leves. Mas quem quiser testar com outros fios, eu vou gostar de saber como foi que ficou. Na receita original, vou colocar aqui pra vocês. A gente trabalhou a correntinha. A primeira carreira, 26 meio pontos altos. Da segunda à décima oitava carreira, a gente vai trabalhar 26 meio pontos altos. Estão vendo? São carreiras sem nenhum aumento. Carreiras de ida e volta. Aqui na amostra, eu vou trabalhar oito. Eu, normalmente, viro a peça e faço um ponto baixo e uma correntinha, que é a altura do ponto baixo. Isso sou eu que gosto de fazer a subida de carreira assim. Mas quem não quiser, pode fazer uma correntinha e começar a trabalhar. E aqui é meio ponto alto sobre meio ponto alto, sem nenhum aumento, nem nenhuma diminuição. Então, eu vou trabalhar aqui as oito carreiras e volto pra gente começar a sequência de aumentos. E quem tiver fazendo a versão tamanho original, vai trabalhar da segunda até a décima oitava carreira, sem aumento. Com 26 meio pontos altos. Atenção pra não deixar de fazer nesse ponto aqui, hein? Quem fizer como eu, um ponto baixo e uma correntinha, tem que ficar atento pra não comer esse ponto aqui. Então, conta. Vocês têm que ter 26 meio pontos altos. É porque aqui eu tô na amostra. Na amostra eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vou trabalhar a amostra, oito carreiras sem aumento. Quem tiver fazendo o tamanho original, vai trabalhar 26 meio pontos altos da segunda até a décima oitava carreira. É... Aqui na amostra, acabei as minhas oito carreiras sem aumento. Agora aqui eu vou explicar pra vocês na versão, é... no tamanho original. Agora a gente vai começar as carreiras de aumento. E vai ser assim. Vocês vão fazer doze meio pontos altos, dois aumentos e doze meio pontos altos. Na décima nona carreira. Depois vocês vão fazer, é... Um meio ponto alto... Para cada ponto... Da base. Ou seja, sem nenhum aumento. Depois vocês vão fazer... Treze meio pontos altos. Dois aumentos. E treze meio pontos altos. Depois vocês vão fazer um meio ponto alto... Para cada... Ponto de base. E vocês vão seguir fazendo assim. Depois... Quatorze meio pontos altos. Quinze... Meio pontos altos. Dezesseis... Dezessete... Dezoito... Preste atenção que é nessa mesma sequência. Depois da carreira de aumentos. Depois da carreira de aumentos. Você faz uma carreira sem aumento. Aí faz uma carreira de aumento. Uma carreira sem aumento. Uma carreira de aumento. Uma carreira sem aumento. Até você ter... Trinta... Meio pontos altos. Dois aumentos de meio pontos altos. E trinta... Meio pontos altos. Isso aqui já vai ser na carreira... Vou dizer a vocês. Já vai ser na carreira... Cinquenta e cinco. Aqui dá um total de... Aqui a gente tem dezessete carreiras. Sem aumentos. E aqui, nessa parte de aumentos... São num total de trinta e sete carreiras. Então, tá aí... É... A parte... A primeira parte... São dezessete carreiras sem aumento. A segunda parte... São trinta e sete carreiras de aumento. Seguindo esse esquema. Doze meio pontos altos. Dois aumentos de meio pontos altos juntos. Vou mostrar pra vocês... Na mostra... Como é que é isso aqui. E doze meio pontos altos. A carreira seguinte... A essa de aumento... É uma carreira toda... Normal. Ponto sobre ponto. Vocês vão fazer doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis... Até o trinta. Lembrando que sempre depois de uma carreira de aumento... Tem uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, vamos aqui pra amostra... Pra eu mostrar... Pra eu fazer a parte dos aumentos. Aqui eu tô com quatorze pontos. Então, eu vou fazer... Fiz um ponto baixo e uma correntinha. Vou fazer seis meio pontos altos. Porque os dois pontos centrais... São aumentos. Então, dois, quatro, cinco, seis. O aumento, como é... A gente vai fazer... Um meio ponto alto... E outro meio ponto alto no mesmo lugar. E aqui, um meio ponto alto... E outro meio ponto alto no mesmo lugar. E continua. Então, essa carreira aqui... Equivalente na original... No tamanho original... Vocês vão fazer... Doze meio pontos altos... Dois aumentos... E doze meio pontos altos. E a carreira seguinte a essa... Sempre depois da carreira de aumento... A gente tem uma carreira... Sem nenhum aumento. Então, vamos lá. Sobe um ponto baixo... Uma correntinha... E vamos fazer uma carreira toda de ponto sobre ponto. Então, na amostra que eu vou seguir... Já fiz seis... Depois vou fazer sete... Depois vou fazer oito... Na amostra que eu tô fazendo... São... É... Dezoito carreiras de aumento aqui nessa amostra. Então, eu vou seguir... Vou fazer minhas dezoito carreiras de aumento... No tamanho... Na versão original... São 37... E volto com vocês... Pra gente seguir... Pra terceira parte... Da peça. Quem tiver fazendo... No tamanho original... Vai fazer até... A carreira 55. Vou mostrar aqui mais uma vez... Pra vocês... Aqui, ó... Na amostra... Que são... Dezoito carreiras de aumento... Pra quem quiser fazer a amostra... Vai começar... Com seis pontos baixos... Dois aumentos... Seis pontos baixos... Depois sete... Depois oito... Depois nove... Depois dez... Depois onze... Até quatorze pontos altos... Meio pontos altos... Dois aumentos... E quatorze meio pontos altos... É... Eu tô fazendo a amostra... Eu tô fazendo a amostra... Queria mostrar aqui pra vocês... Como é que tá ficando a amostra... E a de vocês aí... E a de vocês aí... No tamanho original... Também vai crescendo... Pra cada carreira de aumento... Depois tem uma carreira sem aumento... Então vou seguir fazendo... As minhas carreiras de aumento... Pra gente ir pra terceira parte aqui... Da nossa peça... Aqui ó... Eu terminei... Fiz a carreira... A última carreira de aumento... Aqui na original... No tamanho original também... Acontece isso... Quando a gente termina... Trinta meio pontos altos... Dois aumentos juntos... E trinta meio pontos altos... Dois aumentos... Vale lembrar... Que são dois aumentos... De meio pontos altos... Então... É... Aqui... Vocês vão ficar com... Quatro meio pontos altos... Dois e dois, né? Vocês já viram aqui... Pela amostra... Aqui quando a gente termina... Essa carreira... Que é a... A carreira... Cinquenta e cinco... A gente não precisa fazer... Aquela outra carreira... De meio ponto alto... Contando... Por quê? Porque... Agora vocês vão fazer... É... Sete carreiras retas... Sete carreiras retas... Significa que vocês vão fazer... Aqui vocês ficaram com... Sessenta e dois... Sessenta e quatro... Sessenta e quatro... Meio pontos altos... Vocês vão fazer... Da cinquenta e seis... A sessenta e três... Então aí... Na receita... Tamanho original... Vocês vão fazer... Trinta meio pontos altos... Dois aumentos juntos... Sequenciados... E trinta meio pontos altos... Depois vocês vão ficar com... Sessenta e quatro... Meio pontos altos... E vocês vão fazer... Da carreira... Cinquenta e seis... Até a carreira... Sessenta e três... Sem aumento... Que são... Num total... De sete carreiras... Eu aqui na amostra... Vou fazer... Quatro carreiras sem aumento... Então... Dessa última carreira aqui... Que eu fiz os aumentos... Na amostra... Eu fiz... Quatorze meio pontos altos... Dois meio pontos altos juntos... Que é um aumento... Dois meio pontos altos juntos... Que é o segundo aumento... Então... Dois aumentos de meio pontos altos... E quatorze meio pontos altos... Aqui nessa amostra... Eu vou... Nessa miniatura... Eu vou trabalhar... Quatro carreiras sem aumento... Para começar... A fazer a diminuição... Vocês aí... Na peça... No tamanho original... Vão fazer... Sete carreiras... Sem aumentos... Com sessenta e quatro... Meio pontos altos... E a gente volta... Para começar... A fazer... As diminuições... Na peça... Que é a quarta parte... Da peça... Vamos lá... Então... Já fiz aqui... Quatro carreiras sem aumento... Vocês aí... Vão fazer... Sete carreiras sem aumento... Agora... A gente começa a diminuir... Da seguinte forma... Vocês vão fazer... Trinta meio pontos altos... Dois... Meio pontos altos juntos... Dois... Meio pontos altos... Juntos... E trinta meio pontos altos... Aqui vai ser na carreira... Sessenta e quatro... Depois... Vocês vão diminuir... Fazendo... Vinte e nove... Meio pontos altos... Duas diminuições consecutivas... E vinte e nove... Meio pontos altos... Na carreira... Sessenta e cinco... Depois... Vinte e oito... Vinte e sete... Vinte e seis... Vinte e cinco... E vinte e quatro... Aqui a mesma coisa... Não precisa... Vou mostrar pra vocês... Duas diminuições... Vocês já sabem que são duas diminuições... De... Meio ponto alto... Fechado junto... Vou mostrar na... Vou mostrar como é que vai ser... Deixa eu só terminar de escrever aqui... Vinte e oito meio pontos altos... Vinte e sete... Vinte e seis... Vinte e cinco... E vinte e quatro... Então, na carreira sessenta e quatro... Começa a diminuição... Sessenta e cinco... Sessenta e seis... Sessenta e sete... Sessenta e oito... Sessenta e nove... E a última carreira... Que é a setenta... Então, tá aqui... A sequência de diminuição... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Então... São sete carreiras de diminuição... Pra quem quiser... Quem estiver fazendo aí o original... Eu vou fazer quatro carreiras... Diminuindo na... Na... Na miniatura... Então, como é que eu vou fazer aqui na miniatura... Eu... Começo a diminuir... Do... Da sequência de... Da última sequência de aumento... Então, eu vou fazer... Quatorze e meio pontos altos... E vou diminuir... Depois... Quatorze, treze, doze, onze... Só são quatro carreiras de diminuição... Então, aqui... Um, dois, três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Um... Dez... Um... Doze... Treze... Treze... Quatorze... Como é a diminuição? Eu laço a agulha... Venho no ponto e puxo a laçada... Vou no ponto da frente e puxo outra laçada e fecho tudo junto... Vou... Lacei a agulha... Resgato a linha... Fico com três laçadas na agulha... Vou no ponto da frente e fico com quatro... E tiro tudo junto... Então, de quatro pontos... Eu fiquei com dois... E aí, fico com dois meio pontos altos juntos... E aqui, sigo fazendo os quatorze pontos que faltam... No caso aí de vocês... A primeira carreira de diminuição vai ser... Trinta meio pontos altos... Duas diminuições e trinta meio pontos altos... Então, para a miniatura eu vou fazer... Quatorze... Treze... Doze... Onze... Consecutivamente... E vocês aí vão fazer... Trinta... Vinte e nove... Vinte e oito... Vinte e sete... Vinte e seis... Vinte e cinco... E a gente volta... Para fazer... A próxima parte que é... Circular a peça toda com ponto baixo... E as duas carreiras de pontos baixíssimos... Para depois fazer a costura... E prender o elástico... Aqui eu já vou fazer a minha segunda carreira de diminuição... Aqui, ó... Na miniatura eu terminei a minha quarta carreira de diminuição... Olha aí o formato... É... Igual ao da peça original... Vou colocar aqui no tamanho original... A miniatura e o tamanho original... É... Quem quiser... Pode trocar de cor... Para fazer o detalhe... Quem não quiser... Vai seguir usando a mesma cor... Eu aqui vou trocar de cor... Arrematei esse fio... E vou com o azul marinho... Circular toda a peça com ponto baixo... Já vou começar aqui... Já vou arrematando o fio azul claro... Do meu começo da peça... E vou circular aqui toda com ponto baixo... A lateral... O meio ponto alto... Eu vou colocar dois pontos baixos... Se seu ponto... Porque na verdade... O ponto alto que você coloca dois pontos baixos... Na altura do ponto alto... Mas se a gente não colocar... Se a gente colocar só um... A gente... Vamos ver aqui se vai fechando a peça... Se vai... Aqui eu estou fazendo o azul marinho... Eu sei que fica um pouco mais difícil de vocês enxergarem... Só que aqui não tem erro... Aqui é um ponto baixo para cada ponto da base... E aqui na lateral... Esse primeiro ponto aqui... Eu fiz dois pontos para virar... E aqui eu vou colocar... Um ponto baixo... No ponto... Um ponto baixo... No meio do ponto... Do meio ponto alto... Um ponto baixo... Na junção da carreira... E na verdade assim... Aqui vai muito do gosto... Não tem uma regra exata... Você vai tentar ir distribuindo... Da forma mais equilibrada possível... Os pontos baixos... Eu depois vou passar uma carreira de ponto baixíssimo... Por isso eu não gosto... Desse acabamento que fica aqui ó... O azul marinho eu sei que atrapalha... Mas dá para vocês verem que não fica um acabamento... Eu não gosto muito quando tem essa... Eu vou circular toda a peça com ponto baixo... Distribuindo os pontos baixos aqui na lateral... Para cada carreira de meio ponto alto... Você tem que colocar dois pontos baixos... E aí você vai vendo aonde é que casa melhor aí... Para você encaixar... E a gente volta... Para fazer as duas carreiras de ponto baixíssimo... E depois fazer a costura... Da parte mais larga... Que é onde a gente coloca o elástico... E a costura da parte mais fina... Que é aonde a gente enrola... Junto com o cabelo... Vamos lá... E na viradinha ó... Eu coloco dois pontos... Para não repuxar... Sempre nas quinas a gente coloca dois pontos... Na parte... Aqui... Que vai ficar o elástico... É ponto sobre ponto... Não tem mistério... E quando vocês forem fazer... A carreira de ponto baixo no outro lado... Colocar a mesma quantidade de pontos que colocou do lado de cá... Essa é uma observação importante... Terminei de circular... Quem quiser... Também pode fazer essa peça toda em ponto baixo... Só é mais demorado, né? Vou colocar um ponto aqui onde eu comecei... E fecho aqui com um ponto baixíssimo... Fechei a carreira... Aqui eu já começo a fazer... A minha primeira carreira de ponto baixíssimo... Circulando a peça... É... Lembrem de não apertar muito o ponto baixíssimo... Para a peça não entortar... Essa primeira carreira... É na cabeça do ponto baixo... Um ponto baixíssimo para cada ponto baixo... Eu começo circulando com essa... E volto com vocês... Quando eu terminar de circular toda aqui com ponto baixíssimo... Para fazer a próxima carreira... De ponto baixíssimo que é na base... Do ponto baixo que eu fiz ao redor da peça... Terminei aqui a primeira carreira de ponto baixíssimo... Aqui eu já emendo... Não finalizo... Não arremato não... Aqui eu já emendo... E já venho para a base dos pontos... Baixos que eu fiz... E começo a circular... Também com pontos baixíssimos... Só que agora na base dos pontos baixos... Até porque... Essa parte aqui ó... A gente vai costurar... Então não tem que ficar muito preocupado... De arrematar... Para depois começar a outra carreira... E esse detalhe do ponto baixíssimo... É opcional... Quem não quiser fazer... Não faz aqui a... O fio... Deixa eu cortar... Deixa eu cortar... E agora eu vou... Circular de novo a peça... Indo de ponto em ponto... Fazendo... A carreira de ponto baixíssimo... Quando terminar... A gente volta... Para fazer... As duas costuras finais... E a peça vai estar pronta... Quando a gente coloca aqui ó... Na base do ponto baixo... Uma carreira de ponto baixíssimo... O acabamento fica melhor... Terminei de circular... Tanto na cabeça do ponto... Quanto na base do ponto... Cheguei aqui ó... Aqui vocês vão juntar... Deixa eu cortar aqui... Quem quiser... Pode arrematar aqui... E costurar aqui... Com agulha de tapeceiro... Quem não quiser... Pode já ir com ponto baixo... Eu vou... Juntar aqui... E vou costurar... Como tá com ponto baixíssimo... Você pode trabalhar somente pegando... A parte de trás dos pontos... Com azul marinho vai ser difícil de vocês enxergarem... Mas aqui ó... Eu vou mostrar pra vocês... Essa laçada que eu peguei aqui... São as duas partes... Do ponto baixo... Que como eu fiz o ponto baixíssimo... Eu fico com essa parte do ponto baixo livre... Você pode... Também esse detalhe aqui... Cada uma pode arrematar... E fazer a costura como achar melhor... Eu sei que com azul... Não dá pra vocês verem bem... Mas é só um detalhe da costura... Tô costurando... Juntando um lado no outro... O azul até pra... Pra eu enxergar aqui tá difícil... Aqui eu corto pra arrematar o final com agulha de tapeceiro... E agora aqui vem o detalhe... Que eu quero explicar pra vocês... Na peça original... A gente tem 24 pontos aqui... Vocês vão costurar juntando... 16 pontos... Coloca o elástico... Costura... Prende o elástico aqui né... Faz um ponto baixo... Segurando aqui... Costura aqui no meio... E no último ponto... Que é bem na curvinha aqui da emenda... Deixa o lado do elástico... Eu aqui tô sem outro elástico... Mas aqui vocês vão costurar um tanto... Colocar o elástico... Fazendo ponto baixo... E aí tá a nossa peça... Aqui... Lembrando que eu fiz 16 pontos baixos... Coloquei o elástico... Que pode ser essa chucha... Pode ser elástico mesmo... E você dá um nó... Aqui você arremata... Com agulha de tapeceiro... E tá feita aí nossa miniatura... Da nossa toalha de cabelo... Espero que vocês tenham gostado... Um abraço... E até a próxima live... O próximo vídeo... Tchau...